Muito bem, rapaz. Um pouco de tónico para os teus nervos. O que me aconteceu? Poção do amor. Sinto-me mesmo mal. Bebe isto. E um pouco de levanta-me também para ti, Potter. Ron? Ron? Professor, ajude-o! O quê? O quê? Envenenado. Ele foi envenenado. Um bezoar! Óptima ideia! Acabaste de salvar a vida do Wemby, rapaz! Ernie? Ron? O que é que ela estava aqui a fazer, Ron-Ron? Ron? Eu sou a tua namorada. Sim. Viste a Hermione. Ups! É uma pena que não consigas fazer uma poção que ajude o Ron com a Lavander Brown. Foi uma sorte teres pensado naquele bezoar ontem à noite, Harry. Foi uma sorte assistir-o na sala. Vamos, está quase na hora do jogo contra o Zufflepuff. Vemos no campo de Quidditch. Olá, amiguinhos! Sejam muito bem-vindos aqui ao Zig-Zack. E vamos ter um jogo contra o Zufflepuff. O Nick, quase sem cabeça, vai me guiar até aí ao estádio. Para nós fazermos super, mega jogo de Quidditch, amiguinhos. Vá, bora lá. Seguir aqui o cavaleiro quase sem cabeça, o nosso amigo Nick. Que nos ajuda aqui a percorrer toda a nossa escolinha do Hogwarts. Escolinha não, porque isto é uma maior escola de magia, bruxaria e feitiçaria do mundo. E estão aqui no Zig-Zack. Bora lá. Ah, agora temos ali o atalho do quadro. Lá para cima, para... O atalho do quadro. Que vai dar já as escadas ao pé do campo de Quidditch. Ok? Bora, bora. Não é esta. Não, aquela é para poções. É esta, é esta. Ok. Bora. Os ouro escozido. Cosido, escozido. Sim, eles devem gostar disso. Não devem. Super, mega like aqui no vídeo, amiguinhos. Estamos aqui em Harry Potter e o Príncipe Misterioso. E tu já sabes como é que vamos ter mega jogo de Quidditch, amiguinho. Bora lá. Sai da frente, ó palhaço. Tu também. Deixa-me passar. O Harry Potter vai jogar. Ouvi dizer que o Weasley está na aula hospitalar. Sim, está... Então vamos precisar de um novo Keeper. E como eu fui o melhor nos testes, vemo-nos no ar. Vamos ter um novo Keeper na equipa. O Ron foi melhor nos testes. Mas só te temos a ti. Bora lá, amiguinhos. Mega jogo de Quidditch. E aí vamos nós, ganharam o Zufflepuff. Bora, temos de apanhar a Snitch. Bora, 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 Snitchzinha. O Harry não te pague mal. A Snitch está possuída desta vez. Ines! A Snitch está louca. Disons! Apenas a sua peça! Apenas a sua peça! Mostras como fazer! Vamos, 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 já está, já está, mais uma e vamos passar debaixo da ponte, cuidado para não partir a cabeça, agora para cima, ok, vamos para baixo, anda cá, sininho, vamos, 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 vamos Estou quase a apanhar a Snitch, 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 meu Deus, vou apanhá-la, não vou, apanhei Apanhei a Snitch, amiguinhos, pois é, campeão. Isto era só treinar, estávamos só no treino. Ui 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 ui. Estávamos só no treino. Hufflepuff vs Slytherin. Bola, bola, bola. Uou. Olá, estás boa? Genie, deixa-me concentrar, deixa-me concentrar. Toma, sai da estrada. Bem parecia. Aquele treino, há bocadinho, até foi fácil demais. Comparado agora com isto. Sai, Genie, porque é que tu estás também atrás da Snitch? Ai, bati-lhe a cabeça no posto. Uou, uou, uou. Bora, bora, bora. Hufflepuff, marca. Bola, bora, bora. Bora, bora, bora. Ok, ok, sai da estrada. Toma. Toma. Por quê? Tem que olhar para mim. Não de wake de tempo. Estamos tomandogonha para você. Es crisp, isso aventura e ela não getmos de chance. Não de encerramento traga é Чтобыむpresasão. É o que acontece? Ah não, demais! Ela éikel em sinaloa do Rei nets? Ali, não foi. Não de wake de tempo por quê? Direi raою comoawa além de senhão, In Milagro, de no meio ambiente. Gostou que ficar no puro major? Oтаque! Lá, que vai! Como alguém está na hora. Que leve! Não, já estamos quase! Quase estamos quase. Pois é! Eu sou o seu! Cola! 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 ah! Cola! E apanhou o Snitch! E o Harry apanha o Snitch! E somos os vencedores contra a Hufflepuff! Foi fantástico! Estiveram todos muito bem! Ele disse-te que deveria ter marcado! O Ron vai voltar brevemente ao hospital e depois voltará a marcar! Sim! Desculpa McLagan! Todos fizeram um bom jogo! Ok! Foi um jogo bom! Um bom joguinho hoje aqui! De Quiddies! De Quiddies! Ok! Vamos lá regressar à escola a ver o que é que se passa agora, amigos! Diz-me outra vez como é que eu acabei com a Lavander! Não me leves a mal! Estou contente por termos acabado! É só que ela parece... um pouco apagada! Não te lembras de nada dessa noite! Há um refregamento, Ron! Não é culpa minha! Eu fui envenenado! Deve ser um efeito secundário! Bem! Não és o único a sair do hospital! A Katie Bell regressou! Via no grande salão! Agora podemos descobrir quem é que lhe deu aquele colar! Ela pode dizer-nos quem a enfeitiçou! É! Ok! Vamos ter que a Katie Bell! E ver quem é que é que é enfeitiçou! Ela está no grande salão! Bora! Eu acho que sei o caminho para o grande salão sozinho! Não vou chamar o Nico quase sem cabeça! Porque eu acho que consigo lá e ter sozinho! Vamos tentar, amiguinhos! Super mega like aí no vídeo! Subscreve aqui o canal do ZigZack se ainda não for subscrito! E tenta acompanhar-me sempre até ao fim! Aqui em todos os espetaculares episódios que te trago! Meu super amigo! Bora lá! Estas escadas... Não! É para aqui! Ok! Bora! Bora! Isso! O grande salão é aqui em baixo! Não! Ainda não é aqui! E nós estamos a chegar ao fundo! Ok! É isso! O grande salão é aqui! O grande salão é aqui! O grande salão é aqui! O grande salão! O grande salão! O grande salão é aqui! 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 Olá, Harry! Como estás, Cathy? Espera um pouco! Eu sei que vais perguntar, mas não sei quem me enfeitiçou! Já tentei lembrar-me, mas... Eu consigo! Eu consigo! Desaparei! É tu! É tu Draco! Passegue o Draco! Ok! now able to d load! Encara�ou Robin! Is there! You can't drive! J pick the E ela que correu tanto. Vai pra onde? Vai pra cima. Ai, Draco, Draco, Draco. Draco. Bora, bora, bora. Anda cá. Você está na casa de banho. 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 Uma luta. Expelliarmus. Expelliarmus. Clevicorpus. Clevicorpus. No Draco. Vamos fazer o Super Feitiço Mega. Toma. Toma. Ok. Levicorpus. Levicorpus. Expelliarmus. Levicorpus. Oh, ai, ai, ai. Agora fiquei eu. Agora fiquei eu. Agora fiquei eu. Agora fiquei eu. Oh, Levicorpus. Super Mega Cargamento de Feitiço Super. Bom, vai estupidificar. Não me toques. Não me toques. Não te atrevas a tocar-me. Precisamos de te levar para a aula hospitalar. E tu, Potter, onde aprendeste aquele feitiço? Eu... Estava num livro da biblioteca. Mentiroso. Reúna-me todos os teus livros da escola. Todos. E trá-los até mim imediatamente. Bem, eu acabei de dar o livro do Ron ao Snape. E usaste um feitiço que não o reconheceste no Draco? Não fiz de propósito. Eu estava até na hora de suar-me e eu... É só... Tens-te ensinado o livro. Eu sei exatamente onde o podes esconder. Ok, agora temos de esconder o livro. Porque é para ninguém o apanhar. Na sala das necessidades. Se queres esconder algo... É aqui que vens. Fecha os olhos. Ali... Agora ninguém o irá encontrar. Erri... Também tenho um segredo. Estás apaixonada por mim? Uou! Então... Conseguiste com a Ginny... O quê? Esconder o livro. Ah... Sim. Algures na sala das necessidades. Mesmo que eu não saiba onde. Bem, acho que isso é bom. Ou seja, usar um feitiço que não foi testado numa pessoa. Eu sei! Pelo menos podes concentrar-te na tua missão a sério para o Dumbledore. Não tiveste muita sorte até agora, pois não. Não. Mas talvez o que seja preciso, seja sorte. Já é tempo de eu ter sorte. Poção da sorte. Então? Como te sentes? Excelente! Aliás, acho que vou dar uma volta pelas estufas da Herbologia. Precisas de encontrar o slogan, Erri? Confia em mim. Eu sei o que estou a fazer. Ou pelo menos a Félix sabe. Não posso tentar. É félix Sfélicia. Eu estou a fazer agora. Que hacked? Não tenho certeza. Eu posso tentar, errei uma Zaura. É félix Sfélicia. Ok, vamos aproveitando e apanhando esse tudo aqui. Bora! 31 escudos. Não consigo controlar as minhas pernas. Só consigo controlar a cabeça. 32 escudos. E há escudos por todo lado. Deve ser da Félix Celícia que está a fazer efeito. Portanto, bora apanhar o máximo que a gente conseguir. Ok. Isso! Já temos quase mais um escudo, não? Certeza que já temos quase mais um escudo inteiro. Já, mais um. Boa, 33 escudos. O Draco está a tomar alguma. Tenho certeza. Há justo tão inteligente a atacar assim o Draco. Ele ia lançar-me Cruciatus. E agora vamos lançar-te estupidificado. Estúpidos são vocês. Oh, lutadores malucos. Não queiras lutar comigo. Estupidificado. Estupidificação. Malucos honestos. Estupidificado. Tu estás estupidificado. Tu estás estupidificado. Expelliarmus. Oh, tu estás estupidificado. Todo, 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 todo. Leve corpos. Leve corpos. Leve corpos. Leve corpos. E agora super mega petiço. Toma. Super mega. Toma. Super mega. Ele fez qualquer coisa. Não consigo acertar-lhe. Eu apanho. Eu apanho. Tu apanhas-me também! Eu apanho. Ok! Super mega pução forte! Bumba! Super mega outra vez! Bumba! Ok! Já foste mano! Olhe pra ti! Eu sou o melhor duelista para a próxima, Potter. Eu sou o melhor duelista para te vencer. Eu tenho quatro escudos. Meu Deus, a Felix Felicia vai mover a aerologia. Já estamos aqui na rua. Ok, já sei para onde é que vamos passar. Vamos passar por ali. Eu não estou a fazer nada. Só estou a tentar apanhar o máximo que conseguir aqui de mini escudos. Enquanto vou a ser guiado aqui pela posição da Felix Felicia. Se calhar vai lá apertar o Draco Malfoy, não? Você tem Following? Não é que tem então esta informação?... A 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 Aго A A A A A Ela estáativamente na vontade... Se você consegue seguir mas novamente cá. A 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 Arip. Isto é uma Venomus tentácula? Pela barba de Merlin! As folhas são bastante valiosas, não são? Sim, não estou interessado em vendê-las, claro. O meu interesse é puramente académico. Não que este espécimen conseguisse muitos galeões. Experimentou usar estreme de dragão fertilizado sobre ele? Achas que isto iria funcionar? Ah, sim. Tenho a sensação que sim. Cerebro de Preguiça Estou a fazer fertilizante para as plantas. Estou a fazer fertilizante para as plantas. Agora mexer o branco. Primeiro tem de se fazer assim. Ok, agora mexer até ficar verde. E mexer até ficar verde. Já está. Vou agora mexer até ficar amarelo. Mexer até ficar amarelo tudo. Oh, 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 oh. Mexe, 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 mexe. Mexe, 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 mexe. Começa a perder! Estresse. 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 Se inscrever até ficar azul. Um desespero para as plantas. Estes riquezas. São os cacete. Aqui é a versão ao vivo. Até ficar roxo. Já está. Agora aquecer até ficar vermelho. Depois o vermelho até ficar amarelo. Já está. Agora o vermelho até ficar amarelo. Já está. Agora... Onde é que está este canino? Até ficar verde. Já está. Agora ratos. Ratos. Baço de ratazana. Dois. Dois baços de ratazana. Ok. Bora, bora, bora. Agora aquecer o nível de latestade. Rosa. Agora. Cocó até ficar. Verde. Toma. Mega like aí no vídeo. Vocês ficaram aqui no canal do zig zag. Ok. 5 estrelas de poção. Não aparecem as estrelas. Mas foi bom. 5 estrelas aqui nesta poção de fertilizante amiguinhos. A primeira. Vamos experimentar, professor. Espetacular. Um especialista em Herbologia também. Claro. O Harry está a ficar boi tudo. Na verdade, professor, vou apenas dar uma volta até a casa do Hagrid. Ah, desculpa, mas não te posso deixar andar fora dos limites do castelo sozinho. Bem, então, por favor, venha comigo, professor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.